E um militar do exército foi preso pelo assassinato de uma garota de programa. Ele é suspeito de outra morte que foi executada do mesmo jeito. De acordo com a família da vítima, a jovem foi encontrada com um pano enrolado no pescoço. Morava eu e ela em casa, morava só eu e ela na casa. Eu morava embaixo, meu quarto era embaixo e o quarto dela era em cima. Como o quarto dela ficava muito distante do meu lá de baixo, não dava para escutar nada. Mesmo se ela gritasse, se ela precisasse de algum socorro, de madrugada ainda, que foi o momento que ele agiu, eu estava dormindo, eu só escutei, eu só vim ver mesmo com todo mundo já. Minha mãe foi lá em casa, a gente arrombou a porta do quarto dela e a gente encontrou ela lá, enforcada e deitada na cama já. Após a prisão, o suspeito passou por exame de corpo de delito e posteriormente foi transferido para o quartel da polícia do exército, onde ficará custodiado. Em nota, o comando militar da Amazônia reafirmou a prisão do militar e informou que se solidariza com os familiares da vítima e reforça a colaboração com as autoridades policiais de maneira a contribuir com o andamento das investigações. Ainda em nota, o comando militar de área informou que repudia e não compactua com o desvio de conduta de nenhum dos seus integrantes, sendo estes reparados na forma da lei. Informações preliminares dão conta de que o suspeito é autor de outro crime praticado com outra jovem e que as características dos assassinatos são semelhantes.